Em pneu Pneu, cara! Pneu eu lembro... Eu lembro da minha esposa PARA QUE SE MEU BALUTO HAHAHAHA E aí galera, galera, bem-vindo bem Da House of Play do meu canal do Youtube Beleza, aqui que eu vou falar no Alberto Tô fazendo mais um vídeo e dessa vez Estou com o quarto episódio Da série especial Call of Duty E dessa vez estamos jogando Black Ops Eu e o convidado Quem é o convidado? Sou eu! Alô, alô Senhoras, alô, senhores Alô, alô, pessoas que tem A indefinição do sexo Que ainda não sabem se ao certo são senhoras São senhores Ó, a conexão agora tá boa Tá boa? É agora, meu querido Vamos lá, baby Bom, eu vou começar aqui Ah, não matei Eu matei Eu matei, mas ele apareceu duas horas depois A morte do cara O Colono vai ter que falar tudo de novo O que é? Queria ter que fazer de novo? Tudo de novo tu vai ter que falar Do... como é que tu conheceu o Code É aí, não tem problema, cara Eu falo tudo de novo Faz o... Tomou o Pink Noise Pra deixar de ser boneco Então Colono, fala aí Como é que tu conheceu o Code Experiência? Eu conheci o Code, cara É... quando eu comprei meu PC Em 2009 Eu fui direto para o serviço Para pesquisar sobre jogos Jogos novos e atuais Porque antes de 2009 Quando eu não tinha um PC Antes de eu ter esse PC de 2009 Eu só jogava no Play 2 E daí eu descobri lá o MW2 Que era... eu acho que era lançamento Tava perto do lançamento Não era um jogo velho E... E eu comprei... Comprei Piratinha Não é ótimo Joguei Piratinha MW2 lá Gostei de jogar E daí eu comprei o jogo, cara E quando eu comprei o jogo Foi... Ah, droga Comprei na Steam E... E eu jogava muito mal, velho Eu jogava assim... Eu fazia partidas E achava... E me achava foda Quando eu fazia assim 2 barra 25 Era um... Era um... Era um placar clássico Dessa minha época aí E eu gostava muito de jogar, cara Me divertia jogando Mesmo jogando mal pra caralho Me divertia jogando Isso que era o que importava pra mim E eu sempre gostei E to aí até hoje, velho Aham Oi Caralho, eu to em primeiro, velho Sou um MW2 Ah, eu, 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 eu Code pra mim É uma... É a franquia mais viciante Que tem Pra se jogar... Ah, isso é Com amigos E com inimigos Ah, isso é Comenta aqui, ó Oh, no cu Code pra mim É o... A nata Do multiplayer mundial Uhul Como é bom ter conexão, cara Conexão É uma coisa importante, velho Cara E agora que eu lembrei que eu não to de Especialista Então eu não vou ganhar um Assassin Eu tenho que me ligar nisso Hehehe Por isso que eu to de Ghost É, eu, eu gosto de jogar de Ghost também Ele é importante Mas agora que eu to afim de chamar a atenção deles Entendeu, jogados? Nossa, que que sorte eu dei agora Eu aprendi isso com o Reache, cara O Reache Ele usa... Ele, as vezes... Colono Caiu o Skype, velho Caiu, mas voltou Eu voltou Ele pode cair, desde que ele volte Ah, não morre o cara No Panic Night, eles morrem Cara, como é bom ter conexão Olha lá, ó Tem um zumbi do nosso time lá, pedindo revive Não revive, cara Não revive Ninguém mandou tu usar essas porra Tipo, pode Sim, mas o que que eu tava falando aí do Reache? O Reache, ele... Ele não usa O... O Ghost No... No Black Ops A maioria das vezes Por quê? Porque ele ruxa E daí ele quer que os caras saibam onde ele tá Ele quer que os caras sigam ele Ah... Velho, eu to indo muito ruim Eu vou... Eu vou ficar perto de ti aqui Que daí eu vou te salvar tua vida Pegou aquele? Pegou aquele? Peguei Droga 10 barra 6 Eu não to muito bem, não Então... E aí... E aí... E o que mais quer o... Teve perguntar, velho? Não, é só isso mesmo A gente vai pra sequência de perguntas Então vamos, cara E aí... Vamos ser com chance Vamos ser com chance E aí... Não morre o cara velho Não morre o cara velho Ah... Mano... O cara é imortal e imorrível tricolor Grêmio Não, galera... Não, galera... Eu não sou o Grêmio O pessoal fica mexendo meu saco porque eu falo isso É porque o... O imortal tricolor É o Grêmio Não é que sou eu A culpa não é minha Cadê? Tá... Então vamos partir pras perguntas aqui Eu vou... Fazer a pergunta O colono vai ter que... Responder O que que vai vir na cabeça dele? Cabeça... Cabeça... Ai... Cabeça é um lugar que eu gosto de tirar as balas Ah... Peguei Blackboard no aqui Tá... É... Colono... Quando eu falo em... Carro... O que que vem na tua cabeça? Vem... Pegar mulher gostosa... Top Gear... Ok... Vem... E helicóptero? Vem muitas coisas... Helicóptero? Helicóptero é o presente de Natal do meu filho no próximo ano E... Explosão Explosão... Granada! Granada é foda, velho! Aqui... Deixa eu soltar o meu neipal Porque o neipal vai fazer a limpa aqui nesse negócio, rapá E quando eu falo em fogo? Fogo... Ah... Soltei o neipal... Não peguei ninguém, cara Peguei um... Peguei... Eu preciso de mais um kill pra pegar meu helicóptero Vamo virar, vamo virar, vamo virar Tá perto Um kill eu preciso Peguei dois... Peguei o helicóptero Beleza Vamo virar Beleza... Eu sou com low ammo, low ammo Vamo virar Tá, tu não falou Quando é que eu falo fogo que vem na tua cabeça O fogo? Fogo... Ah, carro tunado, cara Me lembra-se um Mustang com pintura de fogo, velho Tá ligado? Ah... Um pra dogs Eu tô usando a arma que eu peguei do chão Que é aquela... Os caras tão tentando derrubar Tá, agora Colano, vamo acelerar as coisas Quando eu falar... Tu vai ter que responder na lata assim Vamo dizer que... Quando eu falo em explosão tu fala, sei lá, fogo Aí eu falo outra e assim vai Tá, entendi É, bate pronto É rapidinha Tá Papel Caralho Papel higiênico, cu Bunda, suja Televisão Televisão... Titãs, aquela música do Titãs Vida Vida, vida, morte Não, não Vida cheia, né, velho Vida cheia, cara Ah... Fio Fio? Terra Luz 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 Faltou luz hoje quando eu tava tomando banho, cara Vai tomar no teu cu, cê Foi, cara Bizarro Ah, e a última, revolução 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 Por minuto RPM Boa Então, beleza Beleza É isso Estão me ligando, cara Deixa eu tocar, deixa eu tocar Bom, Colono Obrigado aí por ter aceitado o convite Vocês deviam ver a foto do Colono no Skype, cara, é bizarro Bota no vídeo Bota no vídeo, mostra pra eles, deixa ele no screen Beleza, vocês estão vendo a foto do Colono aí no Skype, com essa foto aí eu vou terminando o vídeo E espero que vocês tenham gostado, eu vou abrir agora o espaço pro Colono falar o seu canal e dar os agradecimentos finais a vocês É, cara, eu me lembro sempre do Mark Zero nessa parte de te contar o canal Porque em qualquer oportunidade ele faz assim www.youtube.usr.markzero Tu nunca viu o Marques fazendo isso, cara Cara, meu canal é o seguinte, meu canal tá na descrição, isso tu não conhece, cara Tu deve ser louco da cabeça Beijo do Colono, tudo de bom pra vocês e bye Tchau